Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, sabe aquelas coisas que o povo diz? A alegria de pobre é tirar a sapato apertado? Ou então, tá reclamando da vida? Põe um bode no meio da sua sala, fica vivendo com ele lá um mês, depois tira o bode, você vai ver como você vai virar a pessoa mais feliz do mundo. Então, a sabedoria popular está se referindo, nesses casos, entre outros, a nossa dificuldade de fazer avaliações. Quando a gente olha para uma coisa em si, tipo no vácuo, a gente não consegue avaliar, dizer se é bom, se é ruim, se é quente, se é frio, se é provável, se é improvável, a gente precisa sempre de um ponto de referência, um parâmetro, uma baliza, que a gente chama de âncora, né? Esse fenômeno é chamado de ancoragem. A gente sempre precisa comparar aquela situação, aquela alternativa, aquela possibilidade, aquele até sentimento com algum outro, para ter uma ideia mais clara de como a gente se posiciona em relação àquilo.